Música Tirar inimigo minha, tirar a pinna Fosica eixa a morte la gundana Tu te anicare e tacar, la mar e pinna E Dio por vir e palla al meu humano Tu silbo vicere de Cristo regno E Dio signor re de lantana Tannu inimigo minha, tannu Maria Dio signor re de lantana Tannu inimigo minha, tannu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL